Meus amigos, saudações rubro-negras a você, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro que está aqui me assistindo. É o seguinte, nesse exato instante eu estou indo para São Paulo e eu queria que você assistisse esse vídeo aí com muita atenção. Não deu para fazer live hoje, sexta-feira, porque eu estou no meio da estrada. Então eu queria que você assistisse até o final para você poder compreender a decisão que eu tomei. Muito importante, se inscreva aí no canal, deixe o like no vídeo. Muito obrigado, não teve live sexta-feira, mas amanhã, se Deus quiser, sábado, eu estou indo para São Paulo, ver o jogo contra o Palmeiras. Eu tenho certeza, vamos fazer duas lives espetaculares de pré e com a Júlia. Saudações rubro-negro, assiste o vídeo até o final. Saudações rubro-negro. Marcos Gleison, rapaz, ele me lembra, cara, um amigo meu, esse companheiro, não por isso, viu? Mas um companheiro que eu, amigo meu, rapaz, há muitos anos, tem aí uns dois meses que eu realmente não falo com ele. E é um cara, deixa eu ver até se ele está bem aqui, cara. Deixa eu ver até se ele está bem, cara. Porque o cara, meu amigo, ele, a gente feliz, ele está bem. Visto por último aí, está até assumido, visto por último ainda há pouco, está assumido para ter um amigo meu, que eu conheci, o pessoal aí do Caxambi, do Caxambi ou de Todos os Santos, são bairros limítrofes ali. Acho que o pessoal vai saber quem é, a pessoa do meio vai saber onde é. Eu jogava uma pelada ali no Clube Valim, quem é que conhece? Na rua Padre Idelfonso Penalba. Isso, Padre Idelfonso Penalba, era ali onde era o Valim. Onde é o Valim, ainda tem o Valim ali, salvo se derrubaram ali para fazer um prédio, alguma coisa assim. Quem é que conhece o Valim aí? O time era uma quadra de futebol de salão, o Coperovitas está ali, Valim, Valim, era bem legal. Então, inclusive, era até uma dificuldade para você achar um horário lá. E o nosso horário, rapaz, era 10 horas da noite, o Rodrigo Rodrigues está aqui, 10 horas da noite, eu ganhei muita bola ali. O nosso horário era 10 horas, você tinha que chegar lá 10 horas na terça-feira, às vezes eu vinha do treino do Interpolo para jogar aquela pelada ali. E aí, rapaz, como partícipe daquela pelada, tinha um companheiro, amigo meu, amigo até hoje, amigo de todo mundo até hoje. Nós conhecemos lá, o cara chegou lá, apresentado, estava faltando um aí, o companheiro foi lá, levou. Uma terça-feira depois do carnaval, acho que ele estava viajando ainda, aí não tinha muita gente, aí o companheiro foi para lá, ele mora ali perto, o Cláudio. Inclusive, ele morava ali na Coração de Maria, esse meu amigo aí. E esse cara, rapaz, ele era heterodoxo, assim, nas palavras, sabe? O que é heterodoxo nas palavras? Não é o caso do companheiro Marcos Gleison, a verdade é o oposto do Marcos Gleison. Mas, além dele falar errado, o companheiro, ele também era parecido com um cara, eu estou falando para vocês aí, acho que de 88, de uma novela da Cade Globo, não me lembro o nome da novela. A Vera Fischer até participava. E o companheiro Nuno Léo Maia fazia um papel engraçado para Carvalho, chamado de Tony Carraro. Lembra disso? Ele era um bicheiro. Tony Carraro. E esse meu amigo falava tudo errado, igual o Tony Carraro, e ele tinha um jeito, assim, de falar engraçado para Carvalho. Quem é que lembra aí do Tony Carraro, cara? Um dia, o companheiro chegou lá na Pelada, ele era um cara assim maneiro para caramba, engraçado para cacete, Waldo. Olha, minha deusa, pois é, novela mandala, isso aí. Novela mandala. Aí o companheiro, rapaz, escuta essa história aqui. Ele chegava, vou contar rapidinho. Ele chegava ali na Pelada, ele divertia todo mundo, né, porque ele era engraçado, falava errado. Mas falava errado, não era de propósito, não falava errado, porque ele era burro para Carvalho mesmo. Só que burro do sentido assim da oratória. Mas, pô, só para você ver, o companheiro hoje, ele é empresário lá em Duque de Caxias. Vamos contar a história dele aqui rapidamente. O companheiro não gostava muito de estudar, né, então ele falava muita merda. Então um dia ele chegou lá e falou assim, Pedro Caixami tá aqui, Gil, meu quintal existe sim, até tirei uma foto para te zoar. Pois é, então que bom que ainda tem. Eu ganhei muitos anos ali, a Pelada lá do Valinho. Aí chegava lá 10 horas da noite, aí teve um dia que ele chegou e falou assim, Pô, Gil, Fernando, saí da faculdade. Eu falei assim, porra, saiu? O cara tava fazendo faculdade de administração. Ele nessa época devia ter, ele é um ano mais velho que eu, ele vai ter 21 anos. Isso aí. Pô, não adianta, ô, Fernando. Pô, eu sou burro pra Carvalho mesmo, não consigo entender nada, não gosto de ler. Puta que pariu, o cara é aquela merda. Pô, meu pai ficou puto comigo pra cacete. Eu falei assim, e agora? Aí ele falou assim, agora, pô, tô trabalhando e arrumei um emprego. Não, aí ele falou que ia sair que o pai dele tava puto com ele e que ele ia arrumar um emprego. Aí vai passando a Pelada, vai passando a Pelada, pela toda terça-feira, vai passando a Pelada, pela Pelada. Era igualzinho ao Marcos Grayson, que é igualzinho ao Tony Carrado no sentido físico, né. Igualzinho. Aí o companheiro vai lá e fala assim, um dia. Pô, aí Gil, me dei bem pra Carvalho. Eu falei assim, por quê? Pô, tô trabalhando lá na Imperatriz das Sedas. Quem conhece aí Imperatriz das Sedas? Uma loja de tecido, que era conhecida dessa aqui no Rio de Janeiro. Não sei se ainda tem. Acho que não, nunca mais vi. Deve ter falido, deve ter acabado, deve ter acontecido alguma coisa. E nego botou o apelido dele de Tony. Foi o nome dele, não é Tony. Mas nego botou Tony Carrado porque ele só falava merda. Esse personagem fez muito sucesso. Aí um dia ele chega lá e fala assim pra mim. Gil, olha essa, tô trabalhando na Imperatriz das Sedas. Eu falei, porra, Imperatriz das Sedas, porra, meu irmão, vou te falar uma coisa. Porra, nego, vai lá comprar pra cacete. Essas mulheres aí, porra, compra o tecido pra Carvalho, meu irmão. Tô me dando bem aí, tô ganhando bem pra caramba. Falei assim, porra, que bom, meu irmão. Mas eu acho que você tinha que fazer a faculdade também. Porra, Gil, não dá. Sou burro pra Carvalho, não consigo mesmo de jeito nenhum entrar na faculdade. Porra, não dá. Aquelas contas lá, tava fazendo administração, meu pai tá puto. Mas agora eu tô trabalhando, tô ganhando uma grana. E tá beleza. Sabe aquele cara ser campeão, gente fina, e que teve aí uma vida campeã. Porque esse cara, rapaz, quando ele, ao longo da vida dele, ele foi chamado pra gerenciar uma loja de sucos lá no centro da cidade. E o senhor, rapaz, da loja de sucos, depois se aposentou e deu ali uma parte da sociedade pra ele e foi montou outras lojas lá em Caxias. O cara tá bem, sabe? É pai de três filhos. Vê se quando eu tô na casa dele. Pô, tá bem, graças a Deus. O cara tá, sabe, com saúde. Tem uma família bonita pra caramba. Uma esposa maravilhosa e tal. Mas o companheiro era assim, falando errado. Até hoje ele fala errado. Até hoje ele fala merda. Aí, cara, mas cada uma que era assim, uma coisa de louco. Aí o companheiro começou a trabalhar lá. Aí, cara, vai passando terça-feira, vai passando terça-feira. Aí eu saio de casa num sábado à noite. Aí eu chego assim, vejo uma mesa cheia de mulher, sabe? Daqui a pouco eu olho e falei, caralho, meu irmão. Pô, é o Tony que tá ali. Eu falo, Tony, pô, ele me deu um abraço. Pô, tô aqui com o pessoal do trabalho e tal. Falei, pô, tem mulher pra gravar aí nessa mesa, botei o malhão, né? Falei assim, não, é, você fica aqui. Pô, fica aqui. Pô, mas aí eu nesse dia eu tinha marcado uma outra história com o amigo meu que tava levando duas mulheres. Enfim, aí era dos pescadores lá na barra. Quem sabe quem conhece desceu ao da Boa Vista ali, logo à direita. Mais na frente, ali na barriga. Logo à direita, a gente da ponte, que vai lá pro outro lado. Aí, cara, eu olhei aquilo cheio de mulher, né? Até ela mentei, porque eu falei, pô, o Tony tá aqui na mesa, ele ia me botar nessa fita. Aí, terça-feira chegou, pelada. Falei, pô, meu irmão, mulher pra gravar lá, né? Ele falou assim, pô, Gil, vou te falar uma coisa. Pô, nós vamos lá de 15 em 15 dias. O pessoal todo do trabalho vai, todo sábado. O pessoal sai do trabalho, ele vai pra casa, se arruma, vai pra lá. Pô, tu viu, mulher pra gravar? Da minha loja, as mulheres, as primas, as amigas também vão. Fica todo mundo naquela mesa, maneiro pra caramba. Pô, nesse olho, né? Falei, pô, beleza, quando eu tiver pra me falar. Aí, vai passando terça-feira aí, depois o cara fala assim, pô, aí, é sábado. Vou botar as mulheres na tua mão. E isso a gente esperando pra jogar. Aí o cara fala assim, pô, não é boa pra carvalho e tal? Pô, não é um problema tudo que tem um babacalá que trabalha lá no... Com a gente, pô, o cara dança pra carvalho? E, pô, ele dança pra carvalho, ele é babaca pra caralho, porque ele chega ali, aquele jeitão dele, né? Ele começou a falar do cara, pô, ele acha que ele pega todo mundo, pô, feio pra carvalho, gordinho, mas o cara dança pra cacete. Eu falei, pô, esses caras são foda, pô, esses caras são foda, porque esses caras que dançam aí, as mulheres gostam desses caras. Aí, eu estava, não, mas é, pô, porque as mulheres vão lá, começa a dançar, meu irmão, pô, e só que ele dança com o cara. E o cara vai lá, pô, dança ali com uma, dança com outra, pô, aí dança, não é, fico esperando pra dançar com o cara, o cara dança pra caralho, que não sei o que, tratam a cara do urubu falante. Eu falei, pô, aquela, dança pra caralho, não sei o que, tratam a pós, mas acabou indo lá pra dançar, pô, esse cara, porra, da outra vez ele não tava, pô, foi bem melhor, porque a gente atirou, tal, mas esse cara na mesa, ele quer dançar com todo mundo, ele é metido, não sei o que, mas ele trabalha lá, trabalha. É o Gonçalves, pô, Gonçalves é chato pra caralho. Eu falei assim, a França fez, minha colega ia pra filha dos paraíba pra dançar, pô, é, pô, você não sabe dançar no lugar, você tá morto, né? Eu falei, pô, mas esses caras são foda mesmo, porque, depois de falar uma coisa, eu fui três vezes, pô, lá na Estudatina, e meu amigo, eu não dei nada, fui estudantilando forró que tinha aqui, famoso pra caramba, pô, eu não me dei, me dei mal, que as mulheres vão pra lá pra dançar. Já viu como esses caras são? Pô, esses caras são, pô, esses caras são, é o perfil, espéria ótimo do cara, o cara vai lá, malandro, ele põe uma roupa assim, toda heterodoxa, né, toda diferenciada, pô, calça de tercal, camisa brilhante, já viu? Aquele estilo, Augustinho tá raro mesmo, cinto, sapato de bico fino, cara, meu irmão, os caras dançam pra carvalho, roda a mulher pra um lado, roda a mulher pra outra, a mulher pra dançar com o cara, mesmo que o cara não pegue. Aí eu esqueci dessa merda, esqueci dessa merda, e cheguei lá na mesa, cheguei até 10 e 15 da noite pra não pegar fila na porta entrei, já tava lá a mesa do cara toda florida, aí eu cheguei, o cara foi me apresentando pessoa por pessoa pra ficar lá na mesa, eu vi as mulheres, falei, pô, malandro, mulher boa pra carvalho ali, né, e aí os pescadores nessa época era demais, ela era muito boa, muito boa, aí eu cheguei ali, malandro, olhei pra aquilo ali, vi as mulheres tal, tô preparado, aí fui cumprimentando e tal, daqui a pouco eu vejo chegando assim, cara, um cara, é meu amigo, aí, 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 protótipo do cara, o cara me vem, malandro, até com cara de gente fina, o cara me vem com aquele sapato de pico fino que não combinava com a aquela calça, aquela calça de pernal do caralho, que ele deve ter mandado fazer, porque comprou lá na terra das cedas, o tecido, vai lá, tá uma camisa toda quadriculada, esquisita pra carvalho, cara, tal, porra, com aquela brilhantina ali, com aquele bigodinho, ele é ótimo do cara que dança, né, barrinha pedindo pra beber água, ele é ótimo do cara que dança, aquela porra, assim, né, cara, me lembrei, essa minha, agora eu li pra foto do Marco, me lembrei, porra, aquele bigodinho aqui, né, e aí o cara me chega, aí, ele vai me apresentar, vai cumprimentando todo mundo, quando ele chega perto de mim, eu tô ali, já entretido, conversando com o companheiro ali, outra menina da minha, que tava na mesa, aí o companheiro toca no meu ombro eu não tinha nem visto ele chegar, ele, qual é a sua graça, pra mim, eu falei assim, levantei, falei assim, Fernando, aí ele pra mim, Gonçalves, aí eu falei assim, Gonçalves, tudo bem, muito prazer, aí ele olha, e sai, cumprimenta o meu amigo, meu amigo com a má vontade do caralho, pra poder cumprimentar, sabe aquele cara assim, né, esquisito, mas ao mesmo tempo simpático, aí ele ia passando nas mesas, aí ele não cumprimentava, não dava beijo na mulher não, sabe o que ele fazia? Ele pegava a mão da mulher e beijava, pegava a mão da mulher, mulher pra mulher beijava, né, ele se achava o astro da merda da mesa, porque chegou a, é, o Gabriel só velho fala qual é a sua graça, coisa mesmo até hoje, aí ele vai lá, beijava a mulher, a mulher, a mão de mulher, a mulher chegou o astro, ele achava que era o astro, aí o cara, ah, como é que ele babaca, o cara, o cara, pô, parece a gente fina, vem aqui, comprimento todo mundo, pô, não vai ver, pô, isso aí é foda, pô, isso aí é um queimador do caralho, fica queimando todo mundo aí, você vai ver só, pô, ele vai querer manipular tudo aqui, uma merda, quando esse cara tá aqui, essas mulheres tudo vão querer dançar com ele, pô, vai ter mais um cara lá, você não todo mundo, olha lá, vai, pô, mas o cara não pega ninguém, pô, abaixinha ali, pô, pô, pega ninguém, pô, aí o cara não pega, não sei se pega, mas o cara dança, tal, é, atrapalha, o cara, atrapalha, o Fernando o cara, atrapalha todo mundo, meu amigo, puto com o cara, até aí, meu amigo, que se dane, né, aí começou a música, né, entrou a banda ali, começa a música e tal, aí depois, entra lá, as músicas que o cara gosta de dançar, meu irmão, vou te falar uma coisa, o cara pegava a mulher, pegava aqui, pô, quer ver, pera aí, só um chatinho, pegar um negócio aqui, e vai da cama, pera aí, pera aí, só um chatinho que eu vou usar, vou criar um improviso aqui, rapidinho, essa porra, essa peruca aqui, bom, aqui é a porra da mulher, o cara ia, o mulher, estou avisando aqui, ó, o cara, meu irmão, o cara, e virava pra cá, e jogava pra cá, e empurra, dava, e o caralho, a mulher rodava, meu irmão, tu ficava até com vergonha, até com vergonha, e virava pra cá, e jogava pra cá, e jogava a mulher pra cá, e o cabelo da mulher assim, ó, chum, 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 pra cá, e virava pra cá, e o cabelo da mulher, só viu os cabelos da mulher assim, ó, só voando, aqui, só voando o cabelo da mulher, e eu, né, companheiro, porra, duro pra carvalho, porra, nunca soube dançar na minha vida, chamei a mulher pra dançar também, e duro pra caralho, aí, o meu era assim, o cabelo da mulher nem balança, porque eu faço assim, ó, ó, me ensinava o truque, ó, um, dois, um, dois, um, dois, e aí você tem que conversar com a mulher, e, um, dois, um, dois, você gosta de dançar, um, dois, se por acaso eu perder a porra da contagem, plam, plam, irmão, companheiro, sentiu em mim o perigo, mas o cabelo da mulher do Gonçalves é assim, chum, 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 todo mundo ficava olhando, e o cara pegava pra cá, pegava pra lá, o cabelo da mulher que eu tava dançando era assim, um, dois, um, dois, e eu conto um, dois, um, dois, um, do caralho, malandro, mais vergonha do caralho, não, né, e as mulheres esperando pra dançar com o cara, só que o cara era porruzinho pra carvalho, aí, meu irmão, tô eu ali, o cara era filha da puta, malandro, filha da puta, o cara, juro pra você, ele era intimidador, ele era intimidador, o cara vinha assim, chegava perto de mim, ele sentiu o perigo, eu ali, um, dois, um, dois, aí ele vinha, né, com a mulher, assim, ele chegava do meu lado, todo mundo parando pra ver o cara dançar, ele chegava do meu lado, eu ali tinha, aí ele vinha falar assim, aqui, olha que filha da puta, o cara vinha falar assim, tá muito parado, e vem de novo, filha da puta, eu ali, um, dois, já sem graça pra cara, todo mundo olhando, porra, eu ali na pista, né, porra, e ali, eu tentando pra fazer o meu trabalho, aí o cara vinha de novo, pá, 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 aí, cavaleiro, precisa dançar mais, precisa liberar o seu corpo, assim você não vai proporcionar o prazer a dama, filha da puta, malandro, filha da puta, eu fiquei puto, né, falei a filha da puta, voltei pra mesa, falei com a filha da puta, falou isso, aí o Tony, te falei, te falei que esse cara era filha da puta, não falei pra você, meu irmão, me acendeu ali a chama da vingança, falei, que filha da puta, cara, e o cara andando de lado, puto de mulher esperando pra dançar coisas, mulher da outra mesa também, falei, filha da puta, filha da puta, aí daqui a pouco vem ele, aí ele vinha, pegava na mão da mulher, olha essa, pegava na mão da mulher, e assim, ó, e vinha conduzindo a mulher assim, ó, do lado, e deixava a mulher na cadeira, deixava a mão dela, falei, filha da mãe, aí o cara sentou, quando ela sentou na mesa, eu já tava puto com o cara, porque ele foi lá umas três vezes pra me sacanear, filha da puta, falei, ah, meu irmão, não tem problema não, não tem problema não, vou ter que arrumar um jeito de sacar nesse cara, a vida vai me proporcionar essa porra, aí, ele ali, né, sentou, aí a menina tava aqui do meu lado, aí eu ainda falei assim, olha, eu não sou o Gonçalves, mas ia te chamar pra dançar, porque naquela época era tudo assim, né, que era tinha uma música lenta, você chamava a mulher pra dançar, e tal, quando eu vou, né, essa performance do companheiro nitidamente furtido ali, como eu tava, não, tudo bem, olha, eu te ensino, eu posso te levar, irmão, saio de novo, o cara tá sentado na mesa, o filho da mãe, pera aí, o cara tá sentado na mesa, sentado na mesa, o cara tava, e aqui, ó, a mulher tá aqui, um, dois, um, dois, como que você trabalha lá com o meu amigo? Ah, trabalho, um, dois, um, dois, não podia perder a poxa de vontade, um, dois, não sei o que você mora? eu moro tá hoje já no tipo aí um dois cara quando eu olho para porra da mesa meu irmão tá o filho da do cara me mostrando assim o cara rindo o cara rindo ai eu olho ele levanta da mesa e eu vendo ele fazendo ele vai fazer assim ó ó ó miami como se fosse o homem já sabe sabe ele me tá aí fazer assim o lado da mesa um dois eu olhando para ele um dois e assim ó pegando no copo como se tá me imitando e as mulheres da mesa rindo pra caralho meu amigo falei filha filha da puta meu irmão voltei puto para caralho frente filha da puta cara como é que pode essa merda aí volto eu para mim parecia uma filha da puta aí falei para você se não leva a fé para fazer isso por isso aqui tu viu tava tirando aí falando que era duro para caralho falei filha da puta aí meu amigo acho que esse cara não come ninguém porra não come ninguém ele tinha uma tal de Helena aí que ele vinha aqui com ela porra essa mulher não quer nem ouvir falar na cara dele eu falei que aconteceu não sei que aconteceu não sei que aconteceu mas esse Helena aí ela é foda ela não quer falar com cara nem a caceta eu registrei aquela porra aí tá com salves vamos dançar vamos dançar aqui só sai de novo lá na pista de novo choca puxou tem que admitir e pá e pá e pá e rodando para cá aí meu irmão eu fui lá e fiz o seguinte quem me dera que eu tivesse continuado no meu curso de dança as mulheres você já você já entrou em curso de dança parece entrei mas eu fui expulso do meu curso de dança ela porque o que que você foi expulso é constrangimento constrangimento porque não dava para continuar lá a moça vem falar comigo que não dá porque você não sabe tão mal assim para ser um monte de dança assim tão mal assim problema todo aqui quando eu encostava ali nas companhias realmente era uma coisa assim né falei pô só uma grande tal e aí as mulheres olharam rio para caralho e aí é todo mundo da minha cara só na grande costava ali é e aí era um constrangimento do cacete aqui ali porque gostava e a coordenadora do curso olhava falava pô é constrangedor ele falar comigo as mulheres pessoas que sejam dotadas como você assim não podem lançar porque isso aí causa constrangimento a dama porque é uma coisa complicada eu falei assim que não é uma coisa que acontece com o companheiro Gonçalves ali porque eu conheci uma namorada dele mas namorada eu me lembrei lá quando ele chegou uma pessoa chamada Helena que não quer nem ouvir falar da cara dele aí as mulheres que nós conhecemos a Helena aí meu amigo na minha cara pois é porque ela não quer nem ouvir falar dele porque ele é o próprio dançarino porque toda dançarino tem que ter realmente atrasou batido tipo toda ela e ela ficou muito com ele porque atrasou a batida da pequena não dá para enxergar aí as mulheres riram para caralho eu quero começar aqui para caralho e tal companheiro aqui eu tô falando e o companheiro tá chup 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 e aí começou a olhar por esse cara tá ouvindo todo mundo ele vai para cá eu quero olhar por esse cara tá falando falei assim é ó eu falou que atrasou batida da pequena vou falar até o tema que eu dei um pouco pequeno ou não era no caso não conseguia lá né aí eu era uma troca por antes eu tô pensando aqui é uma troca porque o que que era melhor o atrasou do jeito que eu vou para o pequeno de companheiro é melhor não sabe não sabe não sabe a mulher que não para caramba meu Deus do céu ela falou para mim ela falou para mim que o que realmente é pouco para o pequeno eu vou falar de boca para a história dela porque não tem jeito que ela me sacaneou vou sacanear e o companheiro vai lá né E aí uma vai falar assim eu não sabia que eu sei que você não vai sentir nada tá vendo eu falei tá vendo aí tô te falando ele não tinha razão tá vendo é isso aí o companheiro pauzinho pequeno inclusive porque a menina chamava a pele de pauzinho botou a ela falou para ele não dá para ficar contigo cara porque não adianta você só dançar se na hora da madeira não tem madeira pode ter um tipo tipo de palha rio para caralho para acompanhar e olhando e olha meu amigo fala assim para mim puta que pariu Fernando tu é foda sem inimigo teu tá fudido pelo amor de Deus que é engraçado para caralho meu Deus do céu nem conhece a ser ela falei como é que alguém vai saber aqui e deixa para lá fora é o cara tô engraçado para caralho agora o cara tá todo mundo aqui rio da cara dele mano aí vem o cara com a mão de novo as mulheres rio da cara dele imagina o cara foi defalado uma outra mulher dizia porque realmente o Gonçalves porra não tem nada aqui que eu nunca senti sempre não sei que eu nunca senti e o companheiro ali foi expulso da academia de dança por cada pessoa e aí o companheiro vai levar a mulher e todo mundo rindo a cara dele aí meu irmão desculpa essa noite adianto ali olha mulher do lado cheguei em cima da mulher lá do lado tô conversando com a mulher e tal né e o cara ali tá conversando com uma mulher aí que eu falei que eu tô aqui tava indo para o banheiro e tal aí vem o cara cavaleiro eu quero falar com você assim fala só o que que eu tô falando na mesa que eu tinha um pouquinho assim não 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 eu tava contando uma história ali que aconteceu com a minha vida e por consequente uma coincidência que aconteceu na tua porque eu conheci a Helena você vai ser nada onde eu conheci a Helena e aí eu falei eu não me falou foi a Helena a Helena falou que você tinha um pouco tempo não fui eu que falei foi ela que falou inclusive quando eu cheguei na mesa com essa história não pode sacanear você não pode sacanear porque eu vou te sacanear porque eu só falei porque aconteceu comigo entendeu que tá na loja de na academia de dança eu tive que sair cara porque o Gonçalves é uma cara você tem um tipo tipo eu tenho uma taba e o cara olha pra mim ali eu disse falando sério você ficou chateado você me desculpa cara mas eu tava ali olhando para você cara você dança para mim não adianta nada né eu não sei se você não senti nada eu chego lá porra tentado por duas caras para mim então eu vou ter que ganhar muito dinheiro nessa vida para poder sobre isso porque cara que eu vou fazer por né porque eu gosto ali para morrer lá não sente o troco fica constrangida e tal acho que eu tô ali assidindo não é minha natureza nasce assim por grande você nasceu contra eu quero eu quero que você tá sacanagem eu tô sacanagem eu tô falando ela falou eu contei ali não mas porque eu falei não fui eu falei foi ele não tá aqui para você contar a história foi não tô contando a história da minha vida você me desculpa mas eu tô contando a história da minha vida aí o cara tá todo mundo rindo de mim ali uma merda porra não sei que eu falei cara porra eu não falei de propósito cara eu também tava dançando ali você não tava eu tava limitando ali o cara é vingança eu falei não cara é vingança você tá realmente descrevendo começou todo duro o que eu vou fazer não sei dançar cara pô meus movimentos são flexíveis o que eu vou fazer eu não posso fazer nada aí o cara olha para minha cara fala assim porra mas você tá me sacando ali eu vi você tá pegando o copo eu tava dançando que eu vou fazer um dois um dois eu conto um dois um humilde ali do teu lado você me sacando na mesa o cara tá ligativo eu não sou negativo eu tava ali dizendo que eu gostaria muito de dançar como você mas que infelizmente pela questão da minha natureza eu fui impedido eu fui impedido disso porque eu fui convidado a me retirar da academia porque quando eu eu gostava da mulher que eu senti o tijolo não tem você companheiro porra vou fazer tipo tipo aí o cara não que eu posso agarrar de qualquer companheiro que fala uma coisa uma coisa mais topa por que tu não faz uma bola de meia aí ele ficou que bom de meia foi bom de meia e eu falando com ele para baixo naquela baixinha então a bola de meia aí isso a minha inteira olhando para essa cara que ela é uma discussão ele tava puto entendeu mas eu tava tranquilo ele bota uma bola de meia e que bola de meia foi bom de meia pô pega uma meia sabe essas meia que me botou na cabeça uma pena meia porra pôr uma porra enchimento ali tecido para tu trabalho na primeira tecida pega uma porra aí um refugio daquele lá põe ali e faz um formato no fio de matrazoma amarrar bem entendeu que essa calça de perdão tu amarra bem porra encostar em você porra vai ser outra história porra aí não é o Gonçalves porra eu não salvou o meu eu não preciso de estopa porra nenhuma falei que eu não falava lá não bota porra estou com só bota porra estou aí eu vou vou para mim e o Gonçalves banheiro aí eu chego na mesa aí as mulheres olha essa o pauzinho tá com você quando a mulher perguntou para você o meu amigo quase que é da cadeira eu falei não tô explicando para ele porque depois eu tava te contando a história que sinceramente é a verdade que eu queria dançar com ele cinco dançar com ele só que eu tive que infelizmente desistir da carreira mas você vai ser piloto de avião você não enxerga você vai fazer ali um que é seu piloto você não chega você vai fazer ali um teste você não vai conseguir passar da mesma forma que ele é um dançarino como por um negócio é grande para acabar causando a quantidade não pode seguir porra eu queria que eu tava admirando ali que ele não falou que ele tinha tipo agora vou fazer o que eu tô explicando para eles que ele ficou me chateado aí nem queria pegar legal para você porque aqui eu me lembrei aqui por causa do durubuflalante tá maluco rapaz aí eu quero me vai malandro porra senta na mesa todo constrangido né mas perdendo ali eu perdendo a composição de rindo ali né é olhando para ele que já chamando entre elas de pauzinho cacete aí beleza acaba a noite eu falei pô vou embora para casa tá eu peguei o carro embora para casa tá terça-feira pelada lá no vale aí o companheiro Gil virou vendedor pauzinho vendedor pauzinho agora que isso não sacaneia agora as mulheres acham ele de vendedor pauzinho tu contou a história da meia as mulheres mais sacanas lá estão pegando fogo de meia pegar uma porra de uma meia na cabeça delas lá fizeram uma trozoba eu me entregaram para ele na porta e entregaram a trozoba para ele eu falei não sacaneiro pegar porque eu contei também falei cínico falei pô vai sacanhar o caralho pô eu hein eu sinto ali eu falando pô até falei para ele para botar uma porra de uma meia bota uma meia aí pô pega porra da meia faz não sei o que o refugio de larga de mulher e cá 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 você acha que não tem que fazer isso não eu vou fazer isso aí viu a minha natural você já dançaram com muita gente aí você já ficaram com muita gente aí cara você não vai sentir lá meu Deus aí eu falei para ele botar a mulher também para não ficar mal né para não chegar na hora né vai ter que dar um jeito lá para ele do cacete foi ele falou que é pequeno pô que cabe no dedo aqui é uma coisa de louco aí cara quando eu contei isso para lá a mulher vai lá fala assim porra elas vão lá então sacaneio bota ali a porra do porra nenhuma eu vou comer alguém aqui rapaz eu vou pegar alguém aqui porra eu vou mentir rapaz eu vou pegar alguém tá maluco alguém aqui cheio de valete aí nessa merda eu me tirou me tirou de tempo eu vou botar uma porra dessa na história dela fica aqui meia hora contra essa merda aí rapaz que a mulher chegou lá e pegou as meninas pegaram lá uma porra de uma meia na cabeça de cabeça que as minhas transparentes fizeram a trozoba para o cara o cara entregar o pauzinho aí o salto toma aí companheira porra para você ficar melhor na fita que pariu cara eu quero que ficou puto chegou para o meu amigo falou para ele porra cara nunca mais eu quero encontrar aquele cara na minha frente aquele cara me sacaneou meu amigo olha só quero que a gente boa peça viu para a gente boa você que sacaneou ele ficou imitando o robô lá com ele do samba ele foi ligativo mas por que você sacaneu o cara primeiro se fosse ligado a ser pior só contou porque ele não falou só contou que eu queria sinceramente cara reconhecer essa Helena cara porque eu falei com uma convicção e as mulheres já conheciam a Helena e ela já sabiam né que essa Helena não queria conversa com ele de jeito nenhum aí depois de Gonçalves contou para ela que foi por causa de conta que ele não queria pagar a conta dela e tal ela ficou puta tá o fly me tem que a porra da 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 pequena que eu devia ter mesmo né porque as outras mulheres falaram é mesmo eu dançava com ele nunca sentia ou vai dançar com o Fernando Gil enquanto